Isso, foi um momento importante. A gente está hoje entregando um resultado que a gente colheu durante o mês de maio, que foi a página do Trânsito Começa por Você, e a gente foi para as escolas públicas e também particulares. Então, a gente selecionou, na verdade, foi por votação as melhores redações e também os melhores desenhos. A gente tem aqui a representação de diversas escolas, e isso mostra a inclusão, isso mostra que a educação é prioridade para a STP e para a nossa gestão do prefeito Bruno, porque a gente acredita na educação, nas crianças, que a gente vai ter um trânsito cada vez melhor, mais seguro. Então, a gente investe muito nessa conscientização nas crianças. As escolas também se engajaram nesse projeto, que é de educação, começando logo cedo. Isso, foram mais de 300 redações que foram revisadas, que foram corrigidas por nossas equipes de educação de linguísticas para que a gente pudesse chegar no resultado de hoje. Então, isso mostra essa unidade, escolas públicas, escolas privadas, para que a gente tenha essa integração, que é tão importante. Então, a gente dá essas condições para todas as crianças, de forma igualitária, para que a gente tenha uma educação melhor, uma educação de trânsito. A gente também anunciou o equipamento da Trânsito Holândia, vai estar à disposição para as escolas públicas e privadas, para fazer seus trabalhos lá, de forma gratuita. Então, a gente tem investido muito na educação e hoje é um passo, mais um passo que foi dado com essa premiação de bicicletas para as melhores selecionadas aqui no dia de hoje. Fica um pouco melhor como é que vai ser esse funcionamento da Trânsito Holândia. Olha, as escolas que desejarem ter o interesse de conhecer a Trânsito Holândia, de ter o interesse de também utilizar, é só entrar em contato aqui com o nosso Departamento de Educação de Trânsito, na pessoa de Joana, que vai estar fazendo o agendamento. Fica lá no Parque Linares da América, que foi entrar agora há pouco com o equipamento de educação, que vai funcionar de manhã e à tarde, já agora no mês de agosto. Então, vai ser em parceria com as escolas, vai ser aberto e liberado para as escolas participarem. Isso, tanto a escola pública como também a escola privada. A gente quer dar essa condição para que todo mundo tenha esse acesso. É um equipamento novo na cidade, a primeira Trânsito Holândia, ou seja, equipamento de educação. O que é a Trânsito Holândia? É uma mini cidade, lá tem semáforo, tem placa, para que a gente possa ensinar na prática as crianças como funciona o trânsito, para que elas possam aprender cada placa que está lá, sentido de via, enfim, é um trabalho super bacana e lúdico, o principal é isso. O trabalho de questão de pintura de faixa, de sinalização aqui em Campina Grande, nesse segundo semestre. Olha, a gente tem dado sequência, o dia de ontem à noite, eu já estava acompanhando também, na área central, mais pinturas de faixa de pedestre, a gente está intensificando isso, porque é importante a gente ter um sinal de cada vez mais sinalizada, a gente deve dar início também à sinalização horizontal, estamos com um reforço na sinalização de placas também, então o trabalho vai continuar permanente, porque é importante a gente ter uma sinalização cada vez mais, uma sinalização segura, para que as pessoas possam se orientar, a gente tem intensificado esse trabalho junto com o setor de sinalização. Márcio Rangel Márcio Rangel Márcio Rangel Márcio Rangel